O meu nome é Silvio Luiz E hoje, ao meu lado, o indefectível Mauro Metro Silvio pode anotar na sua caderneta Vai ser uma daquelas partidas que não precisa nem anotar Vai ser inesquecível para todo o centro Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui Estamos só esperando que as equipes entrem em campo O que deve acontecer dentro de alguns instantes Antes de começar a nossa transmissão Iremos acompanhar o jogo entre Atlético-Madrid e Racing Olha lá pra frente, esse cara Vai lá Onde está o jogo Olha lá A E Onde está Onde está Fez o passe por entre os zagueiros. Foi, 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 foi ele. O cara que era do goleiro não perdeu. Esse até a minha sogra fazia. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Do de oportunismo. O apito do árbitro nem esfriou. E já temos o primeiro gol do jogo. Foi isso, mané. Que visão de jogo, hein. Parece que é aquele modo treino. Os caras não estão nem aí com nada. Não sabem nem o que é bola, nem que esporte que é, nem que game é esse. Se ele não se casse a bota, vai ter sempre da bola. Ah, a coisa ia ficar feia. Enzo Pérez. O Rame, olha que lançamento que ele fez. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. Sua senhora acertou agora, por quê? Foi legal a tirada do goleiro. Foi legal a tirada do goleiro. Bellíssima bola pelo árbitro. Augusto, pô, quem começou o jogo que você está fazendo? Fata, pô, para com o vídeo. Fata, pô. Agora, Enzo Pérez, essa bola foi lá para frente, jogou lá no meio da cozinha, também lá, Augusto Fernandes, me chute hoje, ainda não tem jeito, ali não tem jeito, é um varedão, Augusto Fernandes, olha a enfiada de bola atrás do Lazaro, epa, está amarelada a coisa, vem cá para tomar no futebol amarelo. Rapunzel, 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 rapunzel. Olha só o lançamento do Mineiro. Godin, estão faltando 15 minutos para o intervalo. Balutibara resolveu abrir o jogo. Que maravilhoso, hein? Esse tipo de bola enfiada é sensacional, a defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Meteu o pico lá para frente. A vai era pela lateral. Lamela. Marguizio. Lamela já anotou o seu hoje. Lamela mandou ali, pela esquerda. Legal. Tá certo, tá certo. Tô no chão, dificulta a defesa, hein? Thiago, boa tarde. Lamela. Tá maravilha esse monte de passe, hein? William. Ha! Agora é com você. Se decide, meu Alain. Se decide o que você vai fazer. Olha que você se vai ajudar. Marquizio marcou com um rolaço. A bola desviou, mas ele está batendo e não perdeu tempo para marcar. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tá dois a zero, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Mesut Ozil. Eles estão tomando contra da defesa e no ataque. Maravilha de lançamento, hein, Marão? Tá vendo? Quer fazer tanto que acaba perdendo. E por aqui, Nossa Senhora, vou, enfim, na primeira parte do espetáculo. Já rolou a bola para a segunda etapa. O começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Paulo Dybarra, essa ele tentou mandar lá para frente. Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Ele vai tentar jogar ali, direto, no meio do pagode. Que bolaça! Mandou o Totozinho lá para o meio do pagode. Olha que isso, Mané. Quem gosta, tem sete de árvore de Natal. É, quis fazer um golaço por cobertura, acabou jogando na mão do goleiro. Segura-se no goleiro, que aí não vai parar, não, hein? Nossa Senhora fez uma carreira atrás dele. O gole é pipoca! Pena, cara, foi para a bola. Se tivesse pegado melhor na bola, sairia o gol. Ele fez tudo direitinho, uma jogada inteligente, entrou pelo meio, mas não deu certo. Foi legal. Foi bem o malandro para participar o lateral. Ficou com ele na direita, mas vai fazer o quê com ela, professor? Levar para casa? Opa! Que bela bola pelo oto, hein, Mané? Falo de bala. Estava na banheira ou estava no chuveiro? Oh, mãe do céu! Desceu um sarrato! Falo de bala, Que bola, mentira na ponta, hein? O defesa conserta a turma, mas espirra o taco e vai para o escanteio! Jogou para onde o nariz está apontando E acabou arrumando a cozinha Está difícil o seu Silvio Desse jeito, perdendo por dois gols de diferença Sem não Thiago Mota Chegou chegando E fez falta Provou agora Espeta, espeta, espeta Espeta Eles estão pegando Conta da defesa e do ataque William Olha o dano Barulho de bala Thiago Mota Montou direito lá na frente Montou, Montu Esse eu vou dizer lá em casa Que bela estacada, hein? O craque é aquele que antevê o lance Esse sabia tudo antes que a bola chegar Belo gol Não tinha jeito para o goleiro O leio de bala Fala de bala Estão... Subindo o pano e perdimento marcado. Paz Casterinho! Beleza! Como joga bonito esse time! Tá certo, tá certo! Pelo chão dificulta a defesa, hein? Olha só de onde ele mandou pro Barone! Ih, olha lá o que aconteceu! Opa! Tá entrando na cozinha! Cacilda! Ele foi com o cudo, abriu a caixa de ferramenta! Vai tentar ligar o ataque! É assim! Isso! Assim fica difícil, cara! William! Sensacional o passe! Vai dançando! Vai dançando! Fez o passe por entre os zagueiros! É isso! É isso, bonitão! Tomou a bola da Cratiguri! E... Bolaça! Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada! Eles estão colocando o dito da defesa e no ataque! Provou a bola! Olha, Silvio! Eu não gosto de falar de vexame, de vergonha, mas os caras não se mexeram, não se virarem! Mas dá pra falar tudo isso um pouco mais, né? Gostei! Gostei! Gostei desse passe! Gostei! Gostei! Limpou a jogada! E saiu por dentro! Olha que bela bola enteada aí! Pertinho, pertinho e direitinho, direitinho! Pertinho, não! Não! O que foi isso, meu? O que foi? O que foi? O que foi? Um lançamento comprido ali do lado do campo Mouris Pelá Desfaxou lá pra frente 4 minutos além do tempo Fez o passe por entre os zagueiros Paredando Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa William Opa, apareceu o chutão Mas saiu o açadelo Até que foi ilegal na cabeça Que jogo